Oi, meu nome é Luana, faço parte do grupo The Flying Casteries, sou um trapezista. Eu nasci no circo, meu pai me ensinou trapézio quando eu tinha 6 anos, foi a primeira vez que eu subi no trapézio e ele sempre me deu muita liberdade para mim saber se era o que eu queria fazer, nunca foi uma obrigação, nunca foi forçado fazer trapézio. Então, quando eu tinha 11 anos, foi quando eu realmente comecei a fazer trapézio e nunca mais parei. Faz muitos anos que eu tento fazer o triple, é um truque difícil e eu venho lutando com esse truque há muitos anos e meu pai sempre me ajudou desde o começo, sempre esteve ali, nos momentos maus, momentos bons também. Quando eu peguei a triple pela primeira vez em Palmetto, a primeira coisa que eu pensei foi no meu pai e na minha mãe e assim que a gente terminou o ensaio, eu liguei para eles, fiz uma chamada de vídeo e foi bem, foi legal, eles ficaram bem felizes. Feliz dia dos pais, pai, eu te amo muito, tenho muito orgulho de ser sua filha, estou aqui porque você me ensinou tudo o que eu sei e eu sou muito agradecida, sempre. Olá, que tal? Nós somos os irmãos López. Somos a quinta generação de artistas de circo apresentando o acto de Alambre Trepe Guadando Floco. Para nós significa muito, ou seja, nós crescemos vendo nossos pais como eles caminavam na cuerda floja quando nós estávamos chiquitos e isso nos inspirou agora sim a querer fazer o mesmo que eles. Meu pai e minha mãe foram nossos maestros, eles nos iniciaram desde chiquitos a caminar na da floja, como colocar os pés, como devemos saltar, como devemos forrar, muitas, muitas coisas. Para nós significa muito, muito que eles tenham sido nossa inspiração e nosso maestro. Eles estão de acordo, estão felizes, de fato, nos ajudam 100% a cada cidade onde vamos, a cada país e dizem que nós estamos, praticamente, ainda no escenário representando a família. Neste dia, em especial, queremos dizer que estamos muito orgulhosos de nosso papá. Meu pai atualmente tem 65 anos e ele, atualmente, está trabalhando ainda na pista do circo, ainda aos 65 anos, também na cuerda floja, este, ao igual que nós, camina para delante, para trás, salta, baila, faz tudo, aos 65 anos. Estamos muito orgulhosos de nosso papá e esperamos também que nós, em um futuro, podamos chegar a essa edade e seguir nos presentando, e seguir nos passando também, papá. Sim. Música 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 Música